Quando eu tento me aproximar de ti Tu dizes que não, que não queres te desiludir Não, não, não Ou quando até mesmo eu te faço sorrir Depois trancas a cara e te afastas de mim Eu nunca conheci ninguém como tu Que com o toque me faz feliz É mais forte que um furacão É mais que atração Só quero que tu estejas aqui Até escrever minha música já tentei Gostas de mim, dizes que não, porque não sei És minha rainha, só quero ser teu rai Então deixa eu te amar Te amar Então deixa eu te amar Já tentei em outras procurar Em outras camas deitar Mas meu coração sabe o seu lugar Seu lugar E já vi no teu olhar Que também queres te entregar És meu pedaço de céu Sem ti não há eu Porque eu nunca, eu nunca Eu nunca conheci ninguém como tu Que com o toque me faz feliz É mais forte que um furacão É mais que atração Só quero que tu estejas aqui Até escrever minha música já tentei Gostas de mim Gostas de mim, dizes que não, porque não sei És minha rainha, só quero ser teu rei Então deixa eu te amar Te amar Então deixa eu te amar Deixa eu te amar Deixa eu te provar Que quero ficar Deixa eu te provar Deixa eu te provar Que quero ficar Até escrever minha música já tentei Gostas de mim, dizes que não, porque não sei Gostas de mim, dizes que não, porque não sei És minha rainha, só quero ser teu rei Então deixa eu te amar Te amar Não deixa eu te amar Tchau 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 Tchau